Agora a mastarda, a mastarda, vai comer esse bolo aí, a mastarda tá... Não aguenta não. É, menino, a mastarda tá frouxinha, frouxinha. Vai ver esse negocinho, tem esse negocinho vermelho aí no bolo aí, ó. Tem. A mastarda você tá... Não aguenta não, é sério. É sério, menino. A mastarda do peito da cama de avô. Agora que ele vai pegar. Olha. De nosso senhor. Como é que ele vai fazer daqui a pouco? É cereja. E aí, jogou o advogado dos outros. E aí, tá gostando? E aí, tem gente aí que gosta de mandar as bombinhas pra Bolsonaro. Esse daqui é Lulinho, ó. Ou é Bolsonaro? É Bolsonaro, né? Não, é Lula. É o presidente Lula. Daqui a pouco tudo tá roubado. Manda um aloe pra galerinha aí. Aloe aí, galera. E aí, tem gente aí. E aí, tem gente aí.